Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a ZombiCureLab aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo E galera, dessa vez, esse aqui, como sempre, é um joguinho, é um videozinho piloto aqui pra vocês Se vocês gostarem da jogatina, a gente vai continuar a campanha aqui, tá? Então, não se esqueça de deixar aquele like e deixar nos comentários por mais episódios, caso o vídeo te agrade, tá bom? Além do mais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, o ZombiCureLab, ele tem uma pegada real world com um propósito bem diferente Aqui nós vamos lidar com zumbis, só que o legal dos zumbis aqui, galera, é que dessa vez a gente não vai matar os zumbis, tá? A gente não vai destruir os zumbis, a ideia não é essa, a ideia, na verdade, é curar os zumbis Então, nosso objetivo aqui é justamente criar um grande laboratório no campo pra gente capturar esses zumbis, conseguir tratar eles e transformar eles, inclusive, em força-tarefa pra gente, tá? É bem divertido o jogo, a pegada, o jogo ainda tá em beta, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar Inclusive, quando a gente começar a jogatina aqui, eu acho que já vai dar pra gente ver os planos que a galera tem pra jogatina, tá? A gente vai começar, vamos começar um novo laboratório nesse lugar aqui que é Easy, tá bom? O Easy já não é tão Easy assim, galera, isso aqui vai ser o ZombiCureLab Vai ser o Waka... WakaCureLab, beleza? Vamos começar aqui, let's go! E aqui tá o Roadmap pra eles, Resource Trading, Spandering Tech, enfim, em agosto agora eles vão lançar em som, música e tudo mais Depois, balancear melhor o jogo e trazer Ciência Cidadã e tudo mais Enfim, tem muita coisa aí pra acontecer, tá bom? Ok, então, do que se trata o jogo? A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é A gente tem alguns portões de entrada desse lado, desse lado e desse lado Zumbis vem à noite, né? Aquela velha... Ah, desse lado aqui não tem, só desses dois lados, ok Geralmente tem os três lados, mas enfim Ah, então, portanto, essa zona onde não tem portão de entrada, ela é uma zona um pouco mais segura, tá certo? Ah, além do mais, se a gente reparar aqui, eu tenho esses arbustozinhos azuis aqui E alguns outros tipos de recursos aqui no chão, né, galera? Galera, esses recursos são extremamente úteis pra gente, tá? Ah, eu construí cerca de defesa, enfim, tem muita coisa que a gente precisa fazer, tá? Ah, eu quero começar... Nossa, eu tô pensando aqui um pouquinho A gente poderia começar aqui? Poderia, mas eu gosto de começar perto dos recursos Aqui tem pé... É, aqui me parece um lugar um pouquinho mais legal, não dá pra eu ir pra lá, né? Ah, vamos começar aqui assim, ó Aqui é um lugar defensável, tem uns recursos próximos Eu acho que aqui tá tranquilo, tá bom? Então colocamos aqui, isso aqui é a área de pouso da galera, tá? A galera vai chegar por aqui Ah, eu já vou mostrar pra vocês do que que se trata isso, tá galera? Ah, e aqui eu vou colocar o nosso estoque Que ela é, vamos dizer assim, nossa base, tá? Se a gente perder ela, já era, game over Beleza, ok Então isso aqui é o nosso estoque, isso aqui é a área de pouso Beleza, galera? Beleza Já vou despausar, mas antes, eu quero vir aqui no World Map Lembrando que a gente tá aqui, né? A gente tá nesse lugar aqui E isso aqui é o laboratório, tá vendo? Isso aqui é o laboratório principal, é onde as coisas acontecem e tudo mais E nós estamos numa força-tarefa aqui, nesse lugar Ou quer dizer, eventualmente a gente vai poder mandar coisas pra cá Pedir coisas pra cá, enfim Vocês vão ver como é que é a pegada aí daqui a pouco, tá bom? Ok? Deixa eu voltar aqui pro mapinha, tranquilo E agora, galera, nós precisamos construir algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa que eu quero construir é justamente esse acampamento de pegar recursos aqui Ah, eu quero dar um espacinho pra cada um, beleza? E o Howling Pulse também, que é bem importante pra gente, tá bom? Beleza, ok Ah, eu não tô me importando muito deles estarem assim fora não, tá, galera? Ok, vamos aumentar a velocidade aqui, deixa eles ir fazendo isso Enquanto eles fazem isso, galera, outra coisa que é bem importante da gente já começar a pensar aqui É no Bedroom Pra galera dormir mesmo Vamos fazer aqui um... Eu gosto 7x8 7x8, tá ok Faz o Bedroom aí, beleza Ah, e nós... Deixa eu já colocar as coisas aqui Colocar a portinha aqui pra cima Isso aqui é o lugar da galera dormir mesmo, tá, galera? Ah, nós vamos precisar de várias camas aqui Vou fazer... Aqui assim Acho que aqui assim, beleza, ok 3, ok Maravilhoso 1, 2, 3 Vamos começar com 6 camas aí, depois a gente expande pra mais, beleza? Beleza Ah, nós vamos precisar também de um lugar aqui pra galera comer, né? A Kitchen Vamos fazer ela 8x7 também Faz ela aí E vamos colocar a... O negócio aqui no meio Porque simplesmente sim, né? E vamos colocar a Dining Table Vamos colocar ela mais aqui embaixo assim, né? Uh, não deu duas Ah, sim, dá duas Ok, ok, ok É, isso Perfeito, ok Beleza, ok Ah, deixa essas coisas começarem aqui pra gente iniciar Isso aqui tá ótimo Então a galera chegou ali, os cientistas, né? Olha só Cara, a temática desse jogo é muito legal A carinha desses caras Tipo, é muito legal, galera Muito bem feito, tá? Então eles estão construindo aqui em Versace Camp Ah, nós vamos colocar esse Versace Camp Pra pegar essas coisas desse lado aqui Por favor, pega as coisas desse lado aqui Versace Camp Ah, a gente vai esperar esse Versace Camp aqui também ficar pronto E pedir pra eles pegarem os recursos do outro lado A gente vai precisar de bastante madeira Enfim, a gente começa com bastante recursos também Então um recurso aqui nesse início Não é exatamente um problema pra gente, né? Mas por enquanto a gente vai começando aí Então eles já estão começando a erguer as paredes aqui É melhor que eles comecem Cara, eu queria na real que vocês fizessem isso aqui, tá? Prioridade pra essas coisas aqui é melhor, tá? Ah, prioridade pra essas coisas aqui Depois faz aqui dentro, tá bom? Ali Galera Oh, hey Calma Aqui, ó Hey Pronto, né? Vamos fazendo ali Então, beleza, ok Ah, esse cara aqui eu quero que eles peguem recursos Eles vão pegar nessa região Isso aqui é comida Ah, isso aqui Tem uma coisa aqui no meio que eu não sei o que é Torre de transmissão I don't know Não sei o que é que ela liga Mas quando a gente clica assim, ó Dá pra ver que tipo de recurso tem, tá vendo? Aqui eu tenho Ah, eu tenho um aço aqui Ok, ok, ok Eu ainda não cheguei no ponto de usar aço Belezinha Enquanto a galera tá construindo aí Galera, deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui é onde o jogo começa a brilhar, tá bom? Você começa com as tecnologias nível 1 aqui E a ideia é que você vá evoluindo, né? Principalmente na parte de freezing aqui Freezing é literalmente você conseguir congelar os zumbis pra fazer experiências nele É muito legal, tá? É muito divertido Ah, a pegada do jogo é muito legal E repara que isso aqui tudo tem um custo ali Um custo de ciência, tá vendo? E ciência, galera, tá aqui, ó Research Points A gente ainda não tem nada, tá vendo? Por que a gente não tem nada? Porque a gente ainda não construiu, né? O Science Room Vou construir uma Science Room gigante aqui Eu não sei se a gente vai precisar desse Science Room gigante, tá? Mas eu vou fazer aqui simplesmente porque sim E porque cai bem nesse lugar aqui, tá bom? A gente vai fazer o Science Room aqui Faz aí A gente vai colocar a porta aqui embaixo, perfeito E eventualmente uma Research Table lá em cima, assim, tá? Até onde eu entendo, o Research Table é onde a galera realmente vai tirar, né? Vai produzir ciência E o que a gente precisa pra produzir ciência, galera? Essas berries azuis Por isso que eu vim pra esse lado aqui Eu tenho várias berries azuis aqui Eu ainda não cheguei no ponto Eu não sei como criar essas berries azuis Eu não sei se tem um limite aqui no mapa Eu, sinceramente, ainda não sei como que a galera tá pensando nisso Mas a ideia é justamente transformar essas berries azuis em ciência, tá bom? Beleza Tem eletricidade, tem várias outras coisas aqui Que a gente ainda tem que pensar em fazer Mas por enquanto a gente vai começar com isso aí Outra coisa que nós queremos também É uma salinha de exercício pra galera, né? Eu vou fazer ela aqui, ó Esse lugar aqui não ficou legal, né? Se eu fizesse uma salinha pequena Como é que eu não gosto? Vamos fazer... Assim, aqui assim, né? Vamos fazer aqui assim Até aqui Um pra cá Pra cá e pra cá É, dá pra fazer aqui 6 por 7? 6 por 7 é tranquilo 6 por 7 é tranquilo Pra gente colocar Coisa aqui Beleza, ok Vamos fazer essa training room aí também Certo? Certo, ok Então deixa aí acontecendo Beleza? Beleza, né? Então a training room tá aí e tal E eventualmente também, galera A gente vai precisar, né? Meio que nos trancar aqui Fazendo nossos gates e tudo mais Eventualmente a gente vai precisar disso Vamos começar a pensar nisso já Vamos construir os fences aqui Os fences eu vou fazer desse lado pra cá, eu acho Até aqui Certo? Faz aí, tranquilo Já economiza aí Uma certa quantidade de madeira Que a gente tá se trancando aqui Eu vou colocar um pouquinho mais pra cima Beleza? Por que eu coloquei um pouquinho mais pra cima, galera? Justamente Justamente pra gente ter um espaço aqui Beleza? E além do mais eu vou colocar o gate Gatewood Eu sei que os zumbis são atraídos pelo gate, tá? Mas não quer dizer que eles sempre vão pro gate, não Eu poderia colocar tanto aqui embaixo Quanto lá em cima Esse gate Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo Porque aqui embaixo tem mais recursos, né? A gente coloca aqui embaixo Beleza? Beleza, né? Deixa aí então Tranquilo, ok Deixa essas coisas acontecerem Deshowling As construções estão acontecendo A gente tem um skill training aqui agora Eu ainda não sei exatamente Como De fato treinar os personagens, tá? Eu ainda não sei Eu ainda não vi como funciona isso Mas aqui eu quero mostrar pra vocês O research table Eu vou precisar de 20 berries daquela, né? Aqui tanto um humano Quanto um Um Rumbi Aqui que ele chama Rumbi Rumbi é o zumbi tratado, tá galera? Pode trabalhar nesses lugares Por enquanto eu não tenho ninguém aqui Coloca um humano aí, por favor Tá? E aqui também eu gostaria de colocar um humano aqui, por favor Beleza? Beleza, né? Então a galera aqui vai gerar ciência dessa forma Tranquilo? Fechou, né galera? Legal Então tem a dining table ali A galera tá pegando os recursos, né? A gente tá ficando sem madeira A gente construiu muita tranqueira aqui, né? Mas por enquanto tá de boa Esse resource gathering aqui Como é que tá? Ah, vocês? Não, né? Tá correto, né? Vocês estão coletando isso aqui E esses caras aqui estão coletando as madeiras Não, não De fato Funcionando da maneira que eu esperava aqui Tranquilo? Tranquilo, né galera? Beleza Ah, tem um container aqui Pra galera chegar e tal Esse container, será que eu consigo destruir ele? Na real, eu posso desabilitar Eu não sei o que Porque a galera vem nele, né? Os recursos iniciais vêm nele Depois eu não sei o que ele fica fazendo aí Não sei Se a gente vai ter que fazer outro Sinceramente Pra mim é uma dúvida Beleza Doze, 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 doze Tem e vou ser tranquilo, né? Quanto de pesquisa que a gente já tem? Dezessete pontos Dezessete pontos eu acho que ainda não dá pra fazer muita coisa Uh, tá à noite, hein? Tá à noite Os zumbis vêm à noite Os zumbis vêm à noite Uma coisa que eu não mostrei pra vocês Isso aqui, ó Isso aqui é o mapa de perigo Certo? É o mapa de perigo, galera Isso aqui, ó Tá? Provavelmente a gente vai precisar De um pouco mais de camas aqui Eventualmente, né? Pra galera justamente Conseguir vir dormir aqui E tudo mais Uma coisa que eu ainda não descobri, galera É como que eu consigo ver a parte De cima disso aqui Eu realmente não descobri Eu acho que até tem jeito Eu só não sei como Tem uns personagens aqui Que daria pra gente olhar também O que eles estão fazendo O que eles não estão Se eles estão confortados O que está faltando pra eles Onde eles estão trabalhando E tudo mais Tá vendo, galera? Isso aqui são zumbis tratados Você pode tratar até nível 3 de zumbis Nosso objetivo nesse mapa É mandar 10 zumbis tratados De volta, tá, galera? Então tem isso Freezing A gente pode fazer isso aqui Calming Station A gente vai hipnotizar um zumbi Pra acalmar ele Ok? Isso aqui faz o que? Guard Hack Equipa um humano Ou um zumbi Com um estilingue de gelo Né? Pra gente Quando zumbis ou humanos Zumbis Hostis São Vistos Você pode equipar um por vez Oito, seis Oito, seis Eu tiro dois Ok É, eu meio que não é exatamente isso que eu gostaria Como é que eu faço os geopacks? Adoraria saber Você faz o que? Transforma um zumbi em um humby Ah, então a gente precisa dessa pesquisa aqui Eventualmente Tá, então essa pesquisa aqui A gente precisa com certeza Então a gente não vai conseguir transformar ninguém Tá bom Essa descrição aqui é boa Sprite name Antidate Research Point 240 Ai, ai, ai Muito bom, né? O jogo tá em desenvolvimento, galera Dá pra exigir muito Tá bom? Isso aqui faz o que? Não tem incluído no demo, ok? Então eu não consigo pegar aquilo ali Ahn Flower Pot Isso aqui é só pra decoração, né? Não é exatamente o que eu quero Science Station Light Berry Galera, tem muita tranqueira aqui, né? Meu Deus Muita tranqueira Agora essas coisas aqui Eu sinto que a gente vai precisar, tá? A gente acabou com as nossas berries Ainda não Eu queria fazer o Snow Cannon Mas pra isso precisa de Gel Pack Eu não sei onde faz o Gel Pack Deixa eu tentar achar aqui, galera Um segundo Pronto, galera Tá aqui, ó A gente precisa disso aqui, ó Gel Pack Production Tá vendo? Então produz um Gel Pack a cada 20 segundos Certo? A gente precisa disso aqui na produção mesmo Vamos construir isso aqui, então Construímos, né? Pesquisando isso aqui Só de clicar Beleza Deixa a galera continuar fazendo aí mais research Só que agora a gente tem condições aqui de vir na Production E a gente tem Cadê? Below Freezer, certo? Vou construir dois aqui Tem uma saída ali Eu não entendi exatamente como que funciona Vou colocar... Deixa eu colocar aqui Vou colocar dois, né? Tá Eu não sei pra que serve essas coisinhas aí Mas as coisas acontecerem aí, né? Espero que a galera consiga fazer o que tem que fazer Cara, aqui tem aço e madeira Uau Insano Beleza Deixa eles fazerem isso aí, hein? Cara, eu tô muito, muito, muito no hype Pra ver como que funciona o tratamento dos zumbis Deve ser muito da hora Talvez eu devesse colocar mais camas aqui, né? Ah, na real não, galera Vou fazer outro esquema aqui Olha só Eu esqueci A gente tem o Count aqui, ó E o Count, ele... Você consegue assistir TV, tá vendo? Isso é da hora O cara assistindo TV enquanto os outros estão dormindo Faz... É, parece bom Parece que vai dar certo Parece que funciona Parece uma boa ideia, né, galera? Parece uma boa ideia Olha só Véi Que programação que é aquela ali? Muito bom Ai, ai, muito bom A arte desse jogo é maravilhosa De verdade, galera Eu gostei muito Da arte desse jogo Ah, nossas defesas estão quase prontas, né? O que é maravilhoso Eu ainda não vi zumbi no mapa Pra ser muito sincero Ainda não vi Não sei se tem Não sei se entraram, tá? Ah, pelo menos a gente tem muito recurso ainda pra pegar Um worker não conseguiu construir um objeto Ok Ah, eu tenho que atribuir pessoas aqui também? Tenho, né? Então coloca um humano aqui Um humano aqui, por favor Façam os gel packs aí Que aparentemente a gente vai precisar E aparentemente ele vai trabalhar, né? Ah, e do nada vai surgir esse gel packs É o que eu entendi aqui Porque assim, ó Ah... Aqui não tá falando que a gente precisa de algum recurso, né? Aqui não tá falando que a gente precisa de algum recurso, não Só que em compensação também tá falando que Eu não sei qual humano vai trabalhar aqui Aparentemente Todo mundo tá ocupado, é isso? É Aparentemente é isso, galera Porque aqui, quando eu clico Ó, aqui tem a Christy Aqui já não tem ninguém, tá vendo? Talvez a gente devesse Hum... Como é que eu vou demitir você daqui? Se eu clicar em você Ah, na real Eu não consigo demitir você daqui O que é que eu faço? Ah, pronto, ok Deixa dois Howlers só Perfeito Versus Gathering Vamos tirar alguns daqui também Beleza Deixa só dois pegando, ok E daí a galera vem pra cá Ok, maravilhoso Exatamente isso que eu queria Legal Então agora a gente tá fazendo Produzindo mais tecnologia, né? Mais rápido E fazendo outras tranqueiras ali Beleza Ah, nós sabemos o nosso guente é daqui, né? Nós precisávamos Ah, defender esse lugar Eu acho Tá Ahm Nós poderíamos, por exemplo Vir aqui no Versus Board Vir aqui no Freezing E construir exatamente Snow Cannon Não Snowball Shutter Tá Então a gente tem ela agora Na parte de defesa Na parte de defesa Nós temos a Snowball Shutter E ela precisa de alguma coisa ali Que eu não sei o que é Madeira Oh, God Tá sem madeira, galera Tá Eu acho que eu sei porquê Na real Você Deveria estar fazendo Getering Aqui fora também, né? Mais Getering aí, por favor E você Já tá com Getering aqui, né? Ok Tem duas pessoas Aqui tem duas pessoas Tranquilo? Tranquilo? Beleza Ah Como que eu tiro Getering, será? Com Alt Com Shift Com Ctrl É, Ctrl Tira Beleza Vamos tirar e deixa a galera Pegar a madeira de fato, né? Porque madeira a gente tá precisando Ok Eu não sei porquê, galera Eu simplesmente chutei Que era, né? Com a tecla E realmente era Realmente funcionou Ah Eu não sei Deixa eu até olhar aqui No World Map Eu consigo chamar mais gente pra cá Eu tenho 16 humanos É legal chamar mais gente Mas aparentemente eu não posso É isso? Mandar eles embora Permanentemente Não Eu gostaria de Eu gostaria de De pegar mais gente Cursos gratuitos I don't know, guys Eu ainda não Não entendo como que funciona isso aqui Isso aqui é o lugar que a gente tá Isso aqui é o departamento Só que lá não tem nenhum cientista Entregando Eu teria que mandar alguém Pra fazer isso I don't know I don't know Eu ainda não entendi Qual que é a ideia dali, galera Realmente não entendi E eu também não sei Como que a gente vai ganhar Novos cientistas, né? O fato é que a gente tem 16 E tem que dar um jeito De lidar aí com a situação Com esses 16 cientistas Beleza? Beleza, né? Pelo menos Nossos gates aqui Estão colocados E também Nossa Nossa pesquisa Está em alta Né? Para as coisas acontecendo ali Eu não sei Se tem como evoluir Isso aqui eventualmente Né? Mas isso aqui tem Mil pontos de vida Acho que mil pontos de vida É muita coisa, certo? Espero que seja Pelo menos Espero que seja Agora aí é a questão Isso aqui eu tenho que colocar Fora ou dentro? Né? E outra Vocês viram ali Que tem um Consome energia Ok Ela tem uma entrada De coisas ali E tem Alguém Atirando Poderia colocar assim Talvez Aqui Guy Eu sinceramente Não sei Eu vou colocar aqui Tá? Ver se a gente consegue Fazer esse snowball Shorter A gente já tem 487 de Alpex Ali Eu acho que não é Grandes problemas Ele está reclamando aqui Falando que não tem energia Está vendo, galera? Mas eu sei que a gente Produz um pouquinho De energia Dá para trazer Desse lado aqui Por exemplo Indicato Opa Talvez Esse aqui eu não preciso Ó, já foi Bom Já que já foi Então foi, né? Faz o outro postezinho aqui Por favor, alguém? Come on, guys Eu preciso do postezinho aqui Você fica aqui? Alguém tem que ficar Um cara tem que ficar aqui, galera Nesse shutter Snowball shutter Ok Pelo barulho Acho que Entrou zumbi, certo? Vamos dar uma olhada Entrou zumbi? Não, né? Mas pareceu Pelo barulho Mas eu não esteja achando Hum Porque é quando a noite É que tem tudo aqui Uma pessoa tem que ficar aqui Durante a noite Durante o dia Não precisa E por enquanto Está de boa Certo? Certo, né? Eu queria saber Se tem alguma maneira Se alguma coisa muito ruim Acontecer De mandar todo mundo Para dentro Eu sinceramente Não sei se isso é possível Tá? Realmente não sei Se isso é possível Não sei Por exemplo Se eu clicar nesse carinha E clicar aqui Com o botão É, eu sinceramente Não sei Clicar aqui Eu acho que não dá Para controlar eles manualmente Tomara se os zumbis atacarem Eles vão para dentro De alguma forma Não sei Mas galera É o seguinte It's time É hora de encerrar Galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Se você gostou Não se esqueça Deixa o like Pede por mais episódios Vai ser muito legal Trazer mais episódios aqui Apesar do jogo estar em beta Eu achei a ideia do jogo Muito legal De verdade Eu acho que tem muito potencial Ele traz uma temática Diferente aqui Uma abordagem diferente Para a questão dos zumbis E eu estou empolgado Não sei Deixa aí nos comentários Dizendo o que vocês acham Tá bom? Mais pra vocês ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau, tchau